Notícias, hoje é sexta-feira, dia 17 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Imprudência são as principais causas de acidentes em Três Lagoas. O CCZ realiza encolheramento e outros atendimentos em cães neste sábado. O balneário volta com o projeto Tardezinha neste domingo. Mulher conquista casa própria catando latinhas. A praça do bairro Vila Aro será inaugurada nesta sexta-feira. E o bairro Interlagos recebe mutirão de limpeza. A Sejuvel oferece 100 vagas para aulas de judô. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário-geral da Prefeitura. Vamos falar sobre os investimentos no trânsito. Nosso entrevistado do dia é o Gil Alexandre. 6 horas e 33 minutos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar hoje de uma caminhada para chamar a atenção dos pais de um crime que acontece dentro de casa e muitas vezes é em silêncio. É o abuso e a exploração sexual de crianças e o adolescente. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia. E eu trago uma reportagem a respeito de como essa prática criminosa pode ocorrer dentro do ambiente de trabalho. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. 6 horas e 33 minutos, já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Está aqui. Vamos lá? Então vamos com ele. Já está aí o Alfredo Neto, os seus destaques para hoje do setor policial. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de violência doméstica, mulher que é agredida, apauladas e ameaçada de morte. O autor foi preso. E ainda vamos falar de incineração de drogas, Ana. Quase uma tonelada que foram destruídas aí pela Polícia Civil, apreensões em poucos dias em uma base da PRF e que superlotou a delegacia de Água Clara. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. 6 horas e 34 minutos, agora 6 e 34. Vamos conferir agora a previsão do tempo? Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão do tempo indica sol e aumento de nuvens durante a tarde na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 36 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 graus e máxima de 35. Inocência tem mínima de 21 e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade gelativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Você disse tudo nessa frase. Essa manhã de sexta-feira, Ana. Oh, delícia. Sextou. Oh, maravilha. Vencemos a semana, né? E começamos esta manhã de sexta-feira com 21 graus aqui em Três Lagoas. Já aumentou, né? A temperatura. 82% de umidade relativa do ar. E vamos aqui olhando, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas. E olha que sol bonito nascendo aqui para esta sexta-feira que promete, né, Ana? Não promete chuva, eu acho. Não, chuva não. Chuva está longe. Hoje não tem previsão de chuva tão cedo aqui para Três Lagoas. Tem previsão é de calor para esta sexta-feira. A previsão para esta sexta-feira indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Além disso, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, existe ainda a possibilidade de pancadas de chuvas e tempestades isoladas nas regiões sudeste do estado e leste, não aqui para a região do Bolsão. Tais instabilidades podem ocorrer principalmente entre sexta e sábado devido à aproximação de uma frente fria aliada ao intenso transporte de calor e umidade. Os ventos atuam no quadrante norte com valores entre 30 e 50 km por hora e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km por hora. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Os termômetros em Dourados marcam 19 inicialmente, com máxima semelhante à da capital, Campo Grande, aqui para a região do Bolsão. Os valores em Paranaíba variam entre 18 e 32 graus. Já aqui em Três Lagoas, a mínima então 21 e a máxima vai ser de 35 graus para esta sexta-feira. Olha só, já estamos ultrapassando a casa dos 30, né? Dois dias nós ficamos aí na casa dos 30, né? Até a máxima de 30 graus. Mas hoje já vai chegar a 35 graus em Três Lagoas. Então vai ser uma sexta-feira de calor aqui em Três Lagoas e em toda a região do Bolsão. 6 horas e 37 minutos agora. 6 e 37. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as principais notícias registradas aí nas últimas 24 horas, as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. E a gente já começa falando a respeito de violência doméstica, porque infelizmente as agressões não param, né? Infelizmente os homens continuam agredindo as mulheres. E a gente fala agora de um homem que passou a noite bebendo, usando drogas e voltou para casa. O Alfredo Neto, onde que aconteceu esta ocorrência? Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente Ana, Antônio Luiz e a todos. Uma ótima e excelente sexta-feira para todos. Ana, foi no Tuiuiu Residencial Novo Oeste, aonde esse homem teria passado a noite de quarta para quinta bebendo, usando drogas e ao retornar para casa durante a manhã de ontem, partiu para cima da mulher, começou a ameaçá-la, xingá-la e agredi-la. A mulher pegou o filho do casal, que é um bebê de colo, e correu para evitar de continuar ser agredida. Mas foi seguida pelo autor que, com um pedaço de madeira, atingiu as pernas e as costas da mulher. A mulher conseguiu se esconder da casa de alguns vizinhos até a chegada da polícia militar. No local, para os policiais, a mulher relatou que não aguentava mais as ameaças e o homem teria feito ameaças de morte contra ela, o filho do casal, e depois das agressões ele teria tentado fugir do local, mas estaria na região ainda. Foi feito rondas pela polícia militar, polícia militar essa que conseguiu prender o homem e levá-lo para Adan, a delegacia de atendimento à mulher, aonde a vítima estava prestando depoimento. O homem foi ouvido pela delegada Letícia Móveis, aonde, após prestar esclarecimentos, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, entre outros. Agora, a mulher pretende receber da justiça uma medida cautelar de segurança, uma medida protetiva, para se manter longe do agressor, do ex-companheiro, que agora, segundo ela, é ex-marido, depois que o mesmo deixar a prisão, evitar de se aproximar dela. Mas sabemos que, infelizmente, isso ainda não é o suficiente para manter essas mulheres protegidas. Agora, Ana, na cadeia, o homem, depois de passar o efeito da droga, esperamos que pense um pouco nas atitudes tomadas e agora é a vítima a seguir a vida, livre das agressões e das ameaças. Ana. Afinal, né, Alfredo, essa situação, infelizmente, esses casos de violência doméstica continuam acontecendo e, nesse caso, envolvendo a questão do álcool, da droga, o que só se agrava ainda mais a situação. Alfredo, mas falando em drogas, 6 horas e 41 minutos, a Polícia Civil incinerou aí uma grande quantidade de drogas também no município de Água Clara? Isso mesmo, Ana. Ontem, a Polícia Civil de Água Clara incinerou 895 quilos de drogas entre maconhas, rachis, cocaína. Drogas essas que teriam sido apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil em Água Clara, nas rodovias que passam pela cidade. Drogas essas, Ana, que seriam levadas para Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido Taboado, Interior Paulista, Interior de Minas Gerais e que utilizariam a passagem por Água Clara como rota desses traficantes. Mês passado, a Polícia de Água Clara já havia incinerado aproximadamente 2 toneladas de entorpecentes e, dessa vez, mais 895 quilos de drogas foram incineradas, o que mostra o valor ali movimentado, agregado de entorpecentes que passa pela cidade e a necessidade do setor público de tomar ciência e tomar medidas para poder reforçar o policiamento na região, já que temos a linha Água Clara PRF que mais apreende entorpecentes do Brasil devido a grande quantidade, o grande fluxo de traficantes que passam por ali. E agora, Ana, a Polícia Civil pretende continuar aí o trabalho de incineração de entorpecentes para manter os estoques da Polícia Civil limpos devido agora a estar na época da safra. Termos aí, a partir de agora, um crescimento exponencial no número de apreensões, já que será multiplicado por 10 o número de traficantes que vão tentar a sorte em passar na região, inclusive veículos de grande porte, como caminhões e carretas carregando grandes quantidades, porque depois a época da safra dá uma dificuldade para os traficantes, então eles aproveitam essa época para tentar passar o máximo que conseguirem, metem o louco, igual são chamados aí no jargão policial, passa o cavalo doido ou então aquele traficante mula que não se preocupa mais em esconder a droga em locais falsos. Agora, eles vão trazer da forma que conseguirem, vão tentar a sorte e vai ser necessário aí que as polícias civis de Água Clara, Três Lagoas, Brasilândia e também de Silveira estejam com os estoques aí vazios para poder armazenar esses entorpecentes que serão apreendidos durante esse fluxo que vai aumentar durante esses dias para frente, Ana. Certo, Alfredo, obrigada, viu, pela tua participação. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6h43. A gente fala agora sobre o trânsito. Neste mês, gente, várias ações têm acontecido no trânsito em Três Lagoas, em alusão à campanha Maio Amarelo. Diversas ações de conscientização têm ocorrido na cidade, mas ainda assim, são inúmeras as infrações e acidentes de trânsito registrados neste mês. Com o tema Paz no Trânsito Começa por Você, a campanha Maio Amarelo é realizada durante todo esse mês com várias ações educativas voltadas para um trânsito mais seguro, em que pese todo esse trabalho de conscientização, infelizmente são inúmeras as imprudências e acidentes de trânsito registrados neste mês em ruas e avenidas de Três Lagoas. A Paz passou longe do trânsito em Três Lagoas neste mês. Foram acidentes envolvendo ciclistas, motociclistas e motoristas em geral, causando danos em veículos, ferimentos e sequelas nos envolvidos. Para a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, os acidentes ocorrem por negligência dos motoristas. Por causa da negligência, imprudência ou imperícia de alguma das partes, vidas são ceifadas, né? A gente carrega o fardo, o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito. E esses índices vêm subindo. A expectativa é que esse ano, infelizmente, o país ocupe o terceiro lugar. A gente perde para a Índia, para a China, que são países muito mais populosos, assim. E Três Lagoas, no ano passado, teve, infelizmente, 18 pessoas que perderam as vidas em decorrência de sinistros de trânsito, só no perímetro urbano, né? O ano não acabou, a gente não chegou nem na metade do ano e, infelizmente, cinco pessoas já não partilham mais do poder da vida, né? Então, deixar as nossas condolências para os amigos e familiares. E para você que está aqui trabalhando, está vivo, está usufruindo, né? Do direito de ir e vir, faça isso com consciência. Três Lagoas chegou a uma frota de 103 mil veículos cadastrados no Detran. Além disso, estima-se uma frota flutuante de cerca de 10 mil veículos. E, diante da quantidade de veículos circulando pelas ruas da cidade, tem aumentado também as imprudências no trânsito. Aparecido Alves da Silva é taxista há mais de 20 anos em Três Lagoas e diz que o trânsito na cidade tem assustado, pois é muita imprudência registrada. Muito, vixe! A gente é discreto, é discreto elétrico, é moto. Eles entram na frente, eles não querem saber. Se não frear, você bate. Simplesmente isso. O motorista de carreta, Robson José da Silva, também reclama das imprudências registradas no trânsito. Na verdade, muita imprudência, ninguém respeita. Principalmente as faixas de pedestre, né? Quando a gente anda aí, sempre a gente vê muito desrespeito do trânsito. Ninguém respeita, idoso, essas bicicletas elétricas. Você tem receio de andar no trânsito em Três Lagoas? Muito, muito receio, Gui. Por uma cidade de Três Lagoas, uma cidade bonita, né? Boa de se viver. Tinha que ter mais respeito no trânsito, né? O professor Sidionete Camargo também analisa que o trânsito em Três Lagoas está complicado. Para ele, é preciso mais ações educativas. Três Lagoas está meio complicado o nosso trânsito, né? Está faltando um pouco mais de paciência, um pouco mais de responsabilidade do trânsito. E eu vejo também que motos, eu sou motociclista, não sou motoqueiro. Sou motociclista, mas as bicicletas, bicicleta elétrica e bicicleta normal, eles não respeitam, né? Então está muito perigoso o nosso trânsito. O que o senhor acha que poderia ser melhorado? Eu acho que essa questão do policiamento, policiamento mais ostensivo, mais educativo. Não só na questão de multas, né? Mas na questão de educar mesmo, de parar de orientação. Não é só ficar parado e ir anotando placa e ir multando, né? Acho que mais na questão da educação em cima do... Não só do motorista, mas do ciclista também, né? Tudo isso. Exatamente, é isso, né? A gente precisa ter conscientização, as pessoas precisam respeitar as leis de trânsito para evitar os acidentes, muitos acidentes acontecendo na nossa cidade. Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar a respeito dessas sinalizações que estão acontecendo em Três Lagoas. É uma cidade que tem bastantes semáforos, mas ainda assim, muita imprudência registrada por conta da questão comportamental mesmo dos motoristas. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. E olha só, gente, uma caminhada aconteceu ontem aqui em Três Lagoas em alerta sobre a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorreu na quinta-feira, dia 16 de maio, data em alusão ao Dia Nacional de Combate à Exploração e o Abuso Sexual Infantil. A nossa equipe acompanhou essa caminhada. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Na manhã de quinta-feira, 16 de maio, representantes de entidades ligadas à proteção à criança e ao adolescente participaram da caminhada Faça Bonito. O objetivo é mobilizar e sensibilizar a sociedade para o compromisso de proteger os menores de um crime que muitas vezes é cometido no silêncio e dentro de casa. Como explica a Secretária Municipal de Assistência Social, Daiane Carolina. Bom, a caminhada hoje tem como foco, não é uma celebração, mas é em alusão ao dia 18 de maio. É uma data, na verdade, muito triste, porque foram crianças, é uma criança que foi abusada sexualmente e teve uma morte muito trágica, chama Iraceli. Então, esse dia hoje, esse dia D, é para chamar a atenção da população, para que a gente tenha a consciência e a informação. Na verdade, nós queremos ter multiplicadores, para que as pessoas saibam que nós temos meios de denúncia, que nós temos meios para atendimento das crianças e adolescentes vítimas de abuso de exploração sexual. E quem sabe um dia a gente reduzir ou erradicar esse tipo de violência contra criança e adolescente. Com faixas e cartazes, a caminhada iniciou na matriz da Igreja Católica, Sagrado Coração de Jesus, e seguiu para a Praça Hamstebit, na área central. O conceito da campanha traz a ideia de quebrar o ciclo da violência. Significa convocar a sociedade e ouvir, ter empatia e cuidado com as crianças e adolescentes. De acordo com a Secretária de Assistência Social, diversas ações têm sido realizadas em Três Lagoas, no combate a esse tipo de violência. O nosso trabalho, ele está em cima da informação, né, e da sensibilização e conscientização das pessoas em relação a isso. Então, o trabalho é feito o ano todo pelo CREA, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, no qual tem uma equipe que faz tanto os atendimentos às vítimas quanto as questões de orientação. E nesse período de maio é onde a gente potencializa as ações, com reuniões, com capacitações, né, para os professores, para a rede, para que eles possam identificar, né, algumas ações, alguns comportamentos de crianças, né, para que a gente possa fazer os atendimentos. A gente faz também capacitações com as entidades e com todos aqueles que estão envolvidos aí no atendimento de criança e adolescente. A caminhada é uma das ações que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social para chamar a atenção de um crime que, em maioria de suas vezes, acontece dentro de casa e no silêncio, que é a exploração e o abuso sexual de crianças e o adolescente. De acordo com dados da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, a SEJUSP, entre janeiro e maio deste ano foram registrados 27 casos de abuso sexual, sendo 19 contra crianças e adolescentes em Três Lagoas. Em todo o ano passado, foram 58 ocorrências desse tipo, número considerado alto e é preciso estar atento ao comportamento dos filhos, como explica a diretora de proteção da Secretaria de Assistência Social, Rosimeire Cardoso. Nós temos os dados que em 2023, né, que chegou até a pasta do CREAS, da proteção especial, 32 casos de abuso sexual em Três Lagoas contra criança e adolescente e 4 casos de exploração sexual. É um número considerado alto porque é uma violência que não se deve acontecer, né, essa negligência, porque a maioria das vezes essa negligência acontece dentro de casa, com as pessoas próximas. A data, 18 de maio, é em memória ao caso da menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos. A história da criança que foi raptada, drogada, estuprada e morta no Espírito Santo. Ainda hoje, é cercada de mistérios. 18 de maio reforça a necessidade de seguir no combate a todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes e buscar ajuda e, o principal, denunciar. Os pais devem estar atentos ao comportamento da criança, porque essa criança, quando ela sofre o abuso, ela demonstra, né, que ela está em sofrimento. Então, qualquer mudança de comportamento dessa criança, os pais devem denunciar no DISC-100, que é o órgão que recebe essas denúncias e encaminha para a delegacia, para o Conselho Tutelar, para o CREAS, para a rede de proteção da criança e do adolescente. Tá aí, né, gente? É o mês todo dedicado, voltado para a conscientização também da sociedade, para esse problema que é a violência, o abuso sexual contra criança e adolescente, que é lamentável, né, gente? Quantos casos registrados? Três Lagos registrou aí, neste ano, 27 casos de abuso, desse total, 19 contra crianças e adolescentes. Seis e cinquenta e três agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos, já seis e cinquenta e quatro. Olha só, a gente hoje tem inauguração, tá? Atenção aos moradores do bairro Vila Ares e região. Vocês sabem que a Prefeitura tem construído várias praças em diversos bairros da cidade e hoje chegou a vez da Praça do Bairro Vila Ares ser inaugurada. A Vila Ares está prestes a receber um novo ponto de encontro e lazer para os moradores e a Prefeitura de Três Lagos está convidando a população para prestigiar a inauguração desta praça que acontece hoje, às 19 horas. A praça está localizada na Rua Darcy Rosa de Queiroz, com a Rua das Nações. Esta nova área foi revitalizada e promete ser um espaço de convívio e diversão para toda a comunidade. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis fornecidos aí pela Sejuvel. Enquanto isso, os adultos poderão desfrutar de uma apresentação musical ao vivo aí com a dupla Vinícius e Juliano. Além disso, haverá uma variedade de opções gastronômicas e estará disponível ali na Praça de Alimentação, além de barracas de exposição e venda de produtos artesanais. Olha aí, então, hoje, gente, às 19 horas, acontece a inauguração da Praça do bairro Vila Aro. 6h55 agora? 6h55 minutos, Antônio Luiz. A gente fala agora da promoção Família é Tudo? Isso mesmo, Ana. O Grupo RCN faz isso aí porque a gente sabe que a sua família é tudo pra você. E você sabia que agora, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. E por isso, a gente preparou aí mimos especiais pra você presentear e demonstrar todo o seu carinho por essas pessoas tão especiais nas nossas vidas. Pra concorrer, é muito fácil. É só você mandar a palavra Tudo pro nosso WhatsApp, 3509-7500. Tem presentes especiais pra todo mundo, tá? A promoção Família é Tudo é mais uma do Grupo RCN. Eu tenho certeza que você não vai participar. Eu não posso, Antônio Luiz. Eu gostaria de participar, ganhar esses mimos, tantos presentes, né? Muito legal. É, muito bacana. Mas você que está na audiência do RCN Notícias, você pode. Então, é facinho participar. Basta mandar a palavra Tudo para o 3509-7500. Automaticamente, você já está concorrendo a um montão de prêmios. 6h56, vamos ao intervalinho? E a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o dia dos namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças. Além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Watts 998-68-6278. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. RCN Notícias. Agora, opa, deixa eu acertar o horário aqui, sete horas em ponto. Vamos falar do SimCard. Vamos falar do SimCard. Esse é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. E o SimCard é sem taxas, sem mensalidade, sem anuidade e tem até 45 dias para pagar. As compras são parceladas sem juros e ele é aceito em vários segmentos do comércio e também tem uma ampla rede credenciada. Tudo isso para facilitar a vida aí do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCard é tudo por você. Você pode falar agora mesmo com o SimCard através do WhatsApp 998686278. Ana? Sete horas e um minuto agora. Sete, um. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada a Dina Andrade pela audiência, a Marilói, a Cleo Mariano. Obrigada, viu, Cleo, pela audiência. Um ótimo fim de semana para você também. O Eduardo Gerônimo da Silva, desejando para todos uma ótima sexta-feira. A Margarete Lopes também na audiência, né, Margarete? Sextou, graças a Deus. O Marcos Paulo Bueno também na sintonia, desejando uma abençoada, um abençoado dia para todos. A Dina Souza, muito obrigada, gente, para vocês que estão interagindo com a gente. Deixa eu ver aqui os recadinhos do Facebook da Cultura e da TVC também. Quero agradecer aqui a audiência do Alexandre Garcia, da Sueli Fernandes, da Sônia Mariano. Obrigada, viu, Selma? Ô, Sônia, a Selma Carneiro também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana. Eu tenho medo do trânsito de Três Lagoas. Ninguém respeita ninguém. Muitos querem chegar primeiro. Custa o que custar. Verdade, viu, Selma? Infelizmente, é muita imprudência no trânsito de Três Lagoas, né? E já já a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre a questão do trânsito. Sete e dois agora? Sete horas e dois minutos. A gente fala sobre o Balneário Público, porque o Balneário Público Municipal de Três Lagoas vai ofertar mais uma opção de lazer para a família neste domingo. Isso porque o projeto Tardezinha está de volta, com entrada gratuita. O repórter Emerson Willian tem as informações. O projeto Tardezinha no Balneário Municipal está de volta e a primeira edição do ano de 2024 vai ser realizada agora neste domingo. Sobre isso, eu vou conversar com a Natália Leite, que é coordenadora aqui do Balneário, e vai falar para a gente sobre essa novidade. Natália, conta para a gente quais são as atrações, essa primeira Tardezinha neste ano, o que vai ter, o que espera-se para o público aqui no Balneário neste domingo. Bom dia, bom dia a todos. Então, voltando com o projeto Tardezinha, né? Será neste domingo, às 14 horas. Teremos atrações com Caraca Moleque, Grupo do Monte, Alba Alessa, Praça de Alimentação, tá? Entrada gratuita para todo mundo, para toda a família. Você citou as três bandas aí, você pode falar para a gente o que se espera da música, que tipo de música pode encontrar aqui na Tardezinha? Eu sei que vai combinar com o momento, né? Mas fala para a gente. É o que a população sempre gosta aqui do Balneário, né? Contamos com o samba, né? O Caraca Moleque é um grupo de pagode muito bom, o Grupo do Monte também, e a Alba Alessa, que é uma mistura de samba, de MPB. Então, assim, as pessoas gostam bastante desse estilo aqui para a tarde. Certo. Mas os quiosques também estarão disponíveis, caso as pessoas queiram alugar, né? Nesse dia. Sim, sim. Já estamos com a agenda aberta, tá? Desde segunda-feira. O agendamento é o mesmo, pode ligar para nós, pode vir aqui também. R$ 40,00, né? O aluguel do quiosque, e a quantidade de pessoas é liberada. Agora, voltando sobre a Tardezinha. É um projeto que atrai muito o público, né? É uma demanda muito grande de pessoas. Vocês vão começar a fazer a primeira edição agora neste ano, mas aqui para frente vão ter mais outras edições também? Vai, vai sim, vai continuar. Porque o ano passado foi muito bem aceito pela população. Não só de Três Lagoas, como da região. Porque o nosso público aqui, ele agrega bastante pessoas de vários estados também, né? Então, nós vamos colocar praticamente todos os meses, pelo menos uma vez no mês. Além disso, Natália, o balneário vai passar aí para uma melhoria entre esse ano e o ano que vem, né? Você pode contar para a gente também sobre essa novidade? Sim, sim. Nós vamos ter bastante, assim, vai ser em três etapas da nossa reforma aqui no balneário, né? A primeira será um deck na praia, com um tobogã também para a população. Nós vamos arrumar a nossa praia também. E por último, por último, tão esperado, nós vamos ter um restaurante. Um restaurante com praça de alimentação. E provavelmente nós vamos colocar assim, começar a colocar uma musiquinha ao vivo, para agradar a todos. Olha que legal! Então, muitas novidades aí, muitas novidades boas para o balneário, né? Muito obrigado pelas informações, Natália. A respeito da tardezinha aqui no balneário, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. Tá aí então, né, gente? Olha só, tardezinha no balneário neste domingo. 7h05 agora, 7h05 minutos. E hoje, gente, nós vamos conhecer a história de uma mulher que conquistou a casa própria, um carro, e você sabe como? Catando latinhas em diversos pontos de Três Lagoas. A reportagem é do Isael Espíndola. A protagonista dessa história é a Dona Maria Isabel, que recebeu a nossa equipe na residência dela, onde ela guarda latinhas de alumínio. E a história começa há 24 anos, quando começou a catar latinhas de alumínio. Hoje, com 59 anos de idade, Dona Maria Isabel não se arrepende de tudo o que passou. Catando latinhas na rua. Eu comecei a andar na rua e eu via latinha, eu catava, e durante dois anos eu vivia só catando na rua, na beira da estrada. Eu ia daqui para a Brasilândia a pé, catando. Aí tinha um carro que ocupava nós, que era meu ex-marido, né? Andava um tempo, parava, e eu de um lado catando a pista, o filho dele do outro lado. E assim foi indo. Dia e noite, faça sol ou chuva, Dona Isabel, como é chamada pelos conhecidos, estava peregrinando pelas ruas de Três Lagos em busca do alumínio. Foram anos andando a pé, mas sempre catando latinhas. Passou por algumas humilhações também, mas não se arrepende. Uma vez eu fui na cidade, eu e minhas duas irmãs, nós vinha vindo à noite, mas faz muitos anos isso aí, é quando eu comecei a catar. Você vê, 24 anos. Aí eu fui abrir um saco de lixo, uma vez, tinha umas latinhas lá, e ela falou, para com isso. Aí eu falei, ah, deixa, elas foram andando na frente, eu catei seis latinhas, pus na sacolinha e vim embora para casa. E eu sempre fui catar delas latinhas na rua. Depois de dois anos, como é que eu comecei a comprar devagarinho? Andando em bicicleta, depois comprei uma motinha velha, usada, do rapaz da Yamaguchi. E assim foi indo, depois comprei uma motinha em 2002, e sempre morando de aluguel. Eu morei 12 anos de aluguel. E hoje? Hoje eu moro na minha casa. Dona Maria Isabel já passou por poucas e boas neste período onde esteve catando latinhas. São 24 anos, mas tudo o que conquistou, casa própria, carro, veio da reciclagem. Mesmo com o trabalho da Dona Maria Isabel, ainda assim tem muito material reciclado sendo descartado de forma errada no município. De acordo com dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em Três Lagoas, por mês são recolhidos mais de 100 toneladas de materiais reciclados. Para o tamanho da cidade, é pouco, pois tem muita gente que mistura material reciclado com orgânico, como explica a engenheira sanitarista ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Priscila Maia. No município hoje está em torno de 80 a 100 toneladas coletadas e destinadas à cooperativa. E lá na cooperativa o pessoal faz a separação desses materiais e depois eles vendem para as empresas. Por isso que no caso não seria o final recicláveis, né? Recicláveis é que teria todo o procedimento. Aqui não, aqui só faz a parte da triagem e encaminha para os demais locais. Ainda de acordo com a engenheira do Semeia, mesmo com campanhas educativas, a população trislagoense ainda não faz a separação do lixo para a destinação correta. E é assim que muito material reciclado é descartado de forma errada. Ainda não existe descarte incorreto, né? Ainda existe material reciclável que vai junto com orgânico. A Semeia tem o setor de educação ambiental, ela faz as palestras, dá essas orientações. Sempre estamos à disposição, orientando, mas ainda assim, em questão da população, existe muito descarte incorreto. Atualmente, Dona Maria Isabel compra o alumínio. Não precisa mais sair à procura da latinha. A contribuição dela com o meio ambiente, dando o destino correto para o alumínio, é nobre. Entre as lagoas, existe a coleta seletiva, onde uma vez por semana o caminhão passa recolhendo apenas os materiais reciclados. Mas existem também alguns pontos de coleta. Sim, a coleta passa uma vez na semana em cada bairro. Cada bairro tem seu dia. O centro, um exemplo, é toda quarta-feira. Toda coleta seletiva é período diurno. E existe em torno de 28 pontos de entrega voluntária, que são os PEVs. Então, tem vários locais que existe esse ponto também. E, no caso, quem não ainda participa da coleta, tiver interesse, pode entrar em contato com a secretaria, que a gente pega o endereço, pede para a empresa deixar saco verde na residência. A gente também tem para fornecer, caso precise. 7h10 agora, 7h10, olha até aí, né, gente? A importância da reciclagem para o meio ambiente e também, gente, para o sustento, né? Vocês viram aí essa mulher que conseguiu construir a sua casa própria catando latinhas, materiais recicláveis, né? Muito importante. Muitas pessoas não têm o hábito de fazer a separação do lixo, né? Joga tudo ali misturado. E é importante a gente ter a coleta seletiva em Três Lagos, mas, infelizmente, poucos materiais têm a destinação correta, né? As pessoas não têm esse hábito de fazer a separação do que é material reciclável, separar o lixo doméstico, mistura tudo. E tem os dias corretos da coleta seletiva em Três Lagos. É importante esse trabalho, essa separação, até por conta da vida útil do aterro sanitário de Três Lagos. 7h11, falando na questão de lixo, limpeza, olha só, atenção os moradores do bairro Interlagos. O mutirão de limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagos, através do setor de endemias, e vai estar no bairro Interlagos, também ali na Vila Coimbra, na próxima semana, viu? Serão disponibilizadas caçambas devidamente identificadas para auxiliar os moradores com descarte adequado de lixo, materiais e resíduos. A ação tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Atenção para os itens que podem ser descartados. Itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, que possam acumular água, devem ser descartados nos pontos de coleta. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos, entre outros entulhos, também são aceitos aí nessas caçambas. 7 horas e 12 minutos, 7 horas e 12 minutos, Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora a respeito da indústria, Antônio Luiz. A indústria é muito importante e tem contribuído muito para a geração de empregos aqui no nosso estado, né? Isso mesmo, Ana. Olha, a indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. E no dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento feito no MS. É acreditar na indústria local, é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte, patrocínio da Suzano, nós plantamos o futuro. Movimento feito no MS é uma iniciativa do Grupo RCN, juntos a gente faz a diferença. 7 horas e 13 minutos, intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, 3.565, Cicobi Metal Credit. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart, tudo por você. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metal Credit Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Credit Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metal Credit é mais que uma escolha financeira Você já conhece o Simcard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o Simcard os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança Simcard, tudo por você Fale com a Simcard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente E se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa Garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos Indústria forte, Estado forte Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Agora 7 horas e 18 minutos Olha, tradição, confiança, qualidade no atendimento e mais de 105 anos aqui em Três Lagoas Com o Hospital Auxiliadora, tudo isso é levado em conta para a sua saúde No Hospital Auxiliadora você conta com um pronto atendimento de convênios Tem tudo que você precisa para a sua saúde São 15 médicos clínicos especialistas Todos os dias, o dia todo É uma equipe multidisciplinar Tudo à sua disposição para oferecer o melhor tratamento E também com os convênios atendidos, além do particular O Hospital Auxiliadora, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? 7 horas e 18 minutos agora 7 e 18 Muito obrigada a todos que estão acompanhando o RCN Notícias Eu quero agradecer aqui também as pessoas que estão interagindo com a gente Através do WhatsApp da Cultura e da TVC O Daniel Acácia da Silva Ele diz bom dia Ana e Totó Um ótimo dia para vocês Obrigada, viu Daniel, pela tua participação A Cleonice Mariano Rodrigues também na audiência Viu Cleo? Obrigada pela tua audiência Mandou recadinho para a gente O Túlio Pimentel também na sintonia Muito obrigada, viu Túlio? Ele está na audiência, lá na Panificadora Shopping do Pão, na Avenida Ali no bairro Vila Nova Está na audiência, obrigada Um ótimo dia para todos aí na Panificadora O pessoal trabalhando, né? Logo pela manhã e acompanhando o RCN Notícias Quem mandou recadinho para a gente aqui também A Vilma Bragato também na audiência Obrigada, viu Vilma? Pela audiência A Deonice Francisca também na sintonia Mandou recadinho para a gente Através do WhatsApp da Cultura e da TVC Ela adora o nosso programa, né? O Deonice, obrigada, viu querida? E fique à vontade, viu gente? Pode mandar seu recadinho, o seu bom dia Inclusive para participar das promoções Do grupo RCN de comunicação, tá? Para concorrer a prêmios É só você mandar a palavra tudo Para o 3509-7500 Que automaticamente você vai estar concorrendo a muitos prêmios Todos os programas têm sorteios Inclusive a gente faz sorteio aqui também no RCN Notícias 7h20, a gente fala agora sobre o trabalho do CCZ Neste sábado, equipes do Centro de Controle de Zonoses O CCZ, o setor de endemias e entomologia da Secretaria Municipal de Saúde Vão estar no bairro Vila Alegre, gente Eles vão realizar um plantão amanhã de atendimento Que faz parte do projeto em Coleracão Que é um projeto em parceria com o Ministério da Saúde Eu conversei com o coordenador do Centro de Controle de Zonoses O Everton Otoni Que falou a respeito deste atendimento Que acontece amanhã no bairro Vila Alegre Neste sábado, mais uma ação para dar ali um reforço Aos moradores que se encontraram ausentes Nesta quarta etapa do projeto em Coleracão E aí a gente está fazendo esse plantão Para que possa pegar todos os animais faltantes Das residências ali da área dimensionada do bairro Vila Alegre O qual será na escola Joaquim Marques A escola municipal Das 8h ao meio-dia Neste próximo sábado agora Para atender ali a coleira Para esses animais que ainda faltam E com a ampla oportunidade Para outros bairros da cidade inteira Para ter direito e acesso ao microchip Nesses animais Tanto para cães e gatos A vermifugação A orientação sobre posse responsável Profilaxia de leixos maniosos Cuidados com os animais peçonhentos Também distribuição de vermíficos E a vacinação antirrábica Livre demanda Ele está tendo bastante dúvida do pessoal Perguntando, né? E outros bairros? Pode O que não pode ir para outros bairros É a coleira A coleira é apenas para essa área Determinada da Vila Alegre Que está aí O mapinha Você pode estar passando para o pessoal E a coleira é só para cães Dessa região também E como que está esse projeto Do encolheramento de cães? Quantos cães em Três Lagos Já receberam essa coleira Que é contra a leishmaniose? Essa coleira foi destinada a três áreas Santa Júlia, Vila Alegre, Parcial E o Santa Rita Então a estimativa é de quase mil cães A serem coleirados nessas três áreas dimensionadas Estamos na quarta etapa Acontece semestral E o alcance foi por volta ali De praticamente 60% dos cães previstos nessa região E isso ajuda? Contribui mesmo essa coleira? Estudos comprovaram que tem boa eficácia Em outros estados Já há muito tempo vem desenvolvendo esse trabalho Ministério da Saúde, Universidade Estadual do Rio de Janeiro A Fiocruz E Três Lagos foi selecionada Então a gente vai prestar conta de tudo isso A entomologia, o CCZ Os casos humanos No final do ciclo Que após quatro anos Que vai ter aí um parâmetro, um gráfico Para poder estar prestando aí para a população Os resultados obtidos Como que está a situação da leishmaniose canina em Três Lagos? A situação da leishmaniose é constante Diariamente a gente recebe bastante pedidos de coleta Então assim, é uma média de 3 mil exames aí no ano Depende muito quando tem caso humano A gente tem o maior número de coletas Porque tem um bloqueio, são nove quadras Às vezes ali aumenta o número de animais a serem examinados Mas é livre demanda, é ofertado E a continuidade de cães positivos Muitos optam por tratamento E alguns que não vão tratar optam pela eutanásia Em cinco anos a gente teve um declive de 50% de eutanásia De praticamente 2 mil animais eutanásiados Quando eu comecei a coordenar o CCZ A gente conseguiu diminuir para menos de mil E agora nessa virada do ano, fechamento de 2023 A gente teve um pequeno acréscimo no gráfico Então é uma alerta Tem mais pessoas tratando, desistindo de tratamento Às vezes tratam erroneamente Então é muito séria essa questão da leite maniose Tem que ter um veterinário particular Para que possa acompanhar esses animais E a eutanásia a livre demanda O correto é que se não tivesse nenhuma eutanásia Isso é o que eu priorizo e o que eu peço Que tenha mais profilaxia e menos preocupação Em tratar ou optar por eutanásia Mas assim, a nível canino é constante A gente vai nas residências e se surpreende Com a falta de comprometimento De posse responsável dos tutores Com os animais que são apresentados Na maioria deles Para nossos servidores ali Para fazer a coleta Então é crítico a situação E é importante, né Everton? Porque a gente sabe que por conta do cão A leite maniose, o mosquito, acaba também picando O ser humano e acaba algumas pessoas sendo infectadas Também contraindo a leite maniose Bom, a gente não tem essa culpa para o cão O cão na verdade ele é ali um reservatório Mas assim, ele está pré-disposto Principalmente à noite Que é o hábito do mosquito ali O mosquito palha Nós estamos mais reguardados, né Dentro de casa e o animal está de fora Então ele não tem culpa nenhuma Mas ele se torna sem querer um hospedeiro E ali tem a carga de protozoário Que aí facilita os ciclos a se completarem Com o mosquito palha E aí passar para outros animais Também para a família, esse risco acontece Mas o animal, ele deveria ser mais protegido, né Mas isso precisa do quê? Da posse responsável Se os tutores não tiver posse responsável Sobre os seus animais Eles vão ficar doentes Não só de leite maniose Como outras patologias Então o que tem que ter? Responsabilidade Pegar o tanto de animais Que você dá conta de arcar com tudo que ele precisa Com cuidado com o médico veterinário Para que ele tenha uma vida saudável E possa ter ali o seu final de vida No limite daquela predisposição Daquela raça Daquele cruzamento Que é a média de 15 a 20 anos Por isso que é importante então Os proprietários cuidarem dos seus cães Quem puder comparecer então Neste sábado Inclusive nesta ação, né Everton Até para poder obter outras informações Vacinar os seus animais Isso mesmo Fica um alerta aí A cidade inteira Principalmente essa região aqui próxima Ao Vila Alegre Para que venha obter De todos esses serviços ofertados Tudo a custo zero Não tem custo nenhum, né A gestão está ofertando o microchip Que é uma coisa nova E importante Para você ter uma segurança a mais Sobre o seu animal A vacinação antirrábica Quem quiser antecipar Aquele que está atrasado Atualizar o cartão E todas as dúvidas Que se fizerem necessário ali Com veterinário de plantão Juntamente com toda a equipe Neste sábado Agora na escola Joaquim Marques No bairro Vila Alegre Tá aí Fica o convite Gente 7 horas e 26 minutos 7 e 26 Eu quero agradecer a audiência Da Mariana Amaral Ela mandou uma foto pra gente Inclusive Mostrando um fio solto Na avenida Clodoaldo Garcia Olha só gente O fio tá bem baixo Ali na avenida Clodoaldo Garcia E a Mariana está dizendo Que tá colocando em risco ali Porque caminhões Inclusive Pode passar por ali Então A gente vai pedindo Já aí pro pessoal da prefeitura Inclusive Já está aqui ao meu lado O secretário-geral da prefeitura O Gil Alexandre Então eu vou até pedindo Pra você dar uma verificada Com a sua equipe Pessoal do departamento de trânsito Nesta fiação solta ali Na avenida Clodoaldo Garcia E é justamente Com o coronel Gil Alexandre Que é o secretário-geral da prefeitura Com o Edgar Wagner Que é o diretor de trânsito Que a gente bate um papo agora ao vivo São os nossos entrevistados do dia Pra gente falar sobre trânsito A gente abriu o jornal de hoje Mostrando uma reportagem Falando sobre a imprudência no trânsito Diariamente Nós temos falado aqui no RCN Notícias Sobre os acidentes de trânsito Muitos acidentes acontecendo em Três Lagos Mas a cidade é bem sinalizada E é justamente sobre essa sinalização Que a gente conversa agora Com o pessoal do departamento de trânsito Secretário-geral Primeiro Gil Quero agradecer pela tua presença Muito obrigada por ter aceito o nosso convite Seja bem-vindo ao RCN Notícias Bom dia Eu que agradeço o convite Estar aqui repassando informações Para a população de Três Lagos E região E nós colocamos a Secretaria-Geral Bem aí à vontade Do setor de imprensa Para a gente sanar várias dúvidas Principalmente na questão da qualidade De transporte e trânsito do município Quero agradecer também o Edgar Que é o diretor do departamento de trânsito Obrigada Edgar Seja bem-vindo Agradeço também Mais uma vez A oportunidade de poder falar com vocês É sempre muito bom Bom, secretário Primeiro a gente começa falando um pouquinho Sobre a questão da sinalização A gente tem visto muitos investimentos No trânsito Inclusive novos semáforos Ruas recebendo sinalização Tem tido bastante investimento nessa área Não dá para falar que Três Lagos Não é uma cidade bem sinalizada Sim, nós cada vez mais estamos trabalhando E nessa questão da sinalização Se bem observar Nós estamos fazendo a revitalização Porque já existia Houve essas chuvas Questões de intempéries E às vezes vai sumindo Essa sinalização Então nós estamos fazendo a revitalização É claro que temos os bairros E também não podemos esquecer Do centro da cidade Hoje nós temos um pouquinho mais De dificuldade no centro da cidade Pelo fluxo de veículos Então a gente deixa para fazer Esse serviço principalmente Nos feriados E nos fins de semana Onde realmente aí O centro fica bem mais tranquilo Dá para trabalhar bem melhor Bom, inclusive vocês têm instalado também Novos semáforos na cidade Sim, e nós estamos com um projeto De implantação de mais alguns O prefeito municipal Nos repassou Agora já no mês de junho Já começamos na verdade Fazer ali a questão do Alicerce Para receber esses semáforos Nós temos na Avenida Felinto Miller Próxima planificadora Para ser colocado Semáforo ali A própria população em geral E nós fizemos estudos Tudo isso é precedido De um estudo Para verificar se há realmente A necessidade Na Alcinda Mendes Junto da Egídia e o Tomé Também ali o fluxo está Meio caótico Então precisa desse equipamento Então sempre a população Repassa para nós Essas informações E nós mandamos a equipe Para verificar realmente Se há essa necessidade E pelo menos nesses dois pontos Que foram agora citados Aqui realmente há necessidade O próprio prefeito verificou Que há também essa necessidade A gente traz essas demandas Da população para ele E ele concordou E nós vamos realmente Sinalizar de uma forma Bem melhorada Para atender os condutores Exato, secretário Inclusive as pessoas Às vezes até Algumas pessoas falam Ah, mas para que tantos semáforos Tantos quebra-molas Mas infelizmente Se faz necessário Por conta da imprudência No trânsito Pelo fato de algumas pessoas Não os respeitarem E por conta de conflitos Que existem nessas regiões Sim, sim E a nossa cidade Cada vez está crescendo Bem mais Ela está se desenvolvendo Nós temos aquela preocupação Que se iniciou Do ano Até Do início do ano Até agora Nós estamos aí Com Previsão Da estatística Que nós damos em cima Nós tivemos Uma morte A cada mês É claro que foram Três mortes No mês de janeiro E duas No mês de abril Mas totalizando Até agora Foi uma por mês E nós temos que reduzir Cada vez mais Então esse é o objetivo Melhorar a sinalização E colocar alguns equipamentos Com que façam Que os condutores Reduzam E respeitem Um lado mais fraco Do trânsito Que inicia pelo pedestre Vai por ciclistas Motociclistas Carros médios E os de grande porte Então essa é a preocupação Que nós temos Principalmente A vida do cidadão Então reduzir Mitigar Essas acidentes Com morte Edgar Você que está ali No departamento de trânsito Já há um bom tempo Também Tem acompanhado isso E a gente tem feito Várias reportagens Mostrando a questão Da imprudência No trânsito Apesar de toda Essa sinalização Infelizmente Tem muitos condutores Que não respeitam E aí Diariamente Acontece muitos Acidentes de trânsito Na cidade Exatamente A imprudência Ali É o fator Mais corriqueiro Dos acidentes Que a gente tem Em Três Lagos Então os cínitos De trânsito Como a gente sempre Comenta Aqueles que acabam Por ter uma fatalidade Por ter a morte De uma pessoa São em vias Que estão extremamente Sinalizadas Vias claras Então a gente vê Que mesmo tendo Uma boa engenharia Educação Que ela é constante Todos os dias A gente tem palestra De trânsito na cidade E uma fiscalização Também constante Mesmo desta forma A gente acaba tendo Esse tipo de episódio Então a gente sempre pede Para que tenha Um pouco mais de calma No trânsito Se você não Traga para o trânsito Um estresse Talvez Tenha um pouco Mais de paciência Reduza um pouco A velocidade Porque nesses momentos Às vezes Você não é Nenhum causador Mas você pode Estar sendo envolvido Num acidente de trânsito Por conta Dessas circunstâncias E não é verdade Os acidentes Pelo que vocês analisam Não é nem pela questão De sinalização Falta de sinalização São ruas bem sinalizadas Onde acontecem Esses acidentes Isso A via que tem O maior registro De acidentes É a Avenida Olímpico E é a via Mais bem sinalizada Ela é extremamente clara Ela é bem Espaçada E é um dos pontos Que a gente tem Um certo cuidado Inclusive com a fiscalização Então a gente vê Que aquelas vias Que proporcionam A melhor mobilidade É nelas que acontece Esse tipo de acidentes Esse tipo de colisões Que temos na cidade Então não é culpa Da engenharia Então a gente tem que Trabalhar constantemente Com essa conscientização Da população A gente já teve Um avanço Muito relevante Em Três Lagoas A gente sempre Reforça isso Três Lagoas Quando foi iniciado O departamento de trânsito Tivemos 36 mortes No trânsito A gente reduziu Consideravelmente Já esse número Chegamos a ter 7 mortes no trânsito Que é inaceitável Também Mas houve uma Considerável redução A gente trabalha Constantemente para isso Para poder zerar Esse número Alguns dizem que é utópico Mas é para isso Que a gente trabalha Você falou da avenida Capitão Olinto Moacine Justamente esta avenida Está recebendo Redutores de velocidade E ela passará A ter um limite De 40 km por hora Algumas pessoas Acabam criticando Inclusive esses radares Limite de velocidade Por que da decisão Da instalação Desses radares? Primeiro por conta Desses números Como o Coronel Já bem comentou Essas sinalizações De redução de velocidade Elas são em vias Que a gente nota Que tem um número Elevado de acidentes Então alguns pontos A gente vê Que tem um número Elevado de acidentes Tivemos há não muito tempo Uma morte Ali também Com uma motocicleta Duas mortes Uma delas Destruiu totalmente A motocicleta Não poderia Então estava em alta velocidade Então a ideia É essa Que a gente reduza Esse tipo de situação Ou que a gente zere Esse tipo de situação Embora haja essa crítica Porque pode ter autuação Então vou ter que reduzir Senão vou ser multado Como dizem Só que é menos prejudicial Talvez até do que O próprio quebra-mola Porque você vai reduzir O teu veículo Ele vai continuar Com uma boa condução Você só reduz a velocidade Então promove Uma mobilidade boa Sim Acontece que às vezes Alguns acabam querendo Movimentar esse assunto Porque acaba sendo notificado Mas ali é uma intervenção Menor do que talvez Se fosse com um próprio Quebra-mola E colocar 40 km por hora Tanto na Capitão Itumacine Na Rosário Congro Vocês acham que É o ideal Ou não vai travar o trânsito A velocidade Porque as pessoas colocam Ah, o correto seria 60 km por hora Por que 40 km por hora? São os pontos que estão Aplicados essas sinalizações Uma delas ali É um ponto da administração Pública Que recebe gestantes Em cada um desses pontos A redução da velocidade Acontece Para quando você passar Em algum local Que a gente recebe pessoas Que talvez tenha Uma mobilidade reduzida Que tenha Uma aglomeração Maior de pessoas O veículo passa Com uma menor velocidade Em outros pontos Você pode ver Que talvez na mesma via Tenha uma velocidade superior Mas nesses pontos Que é necessário Ter a redução É colocada Não vai ser em toda A extensão da avenida Só nos trechos Teremos alguns trechos Que vai ter 40 km por hora Que nesse a gente tem A gente quer que tenha A redução da velocidade E quando que esses radares Entram em funcionamento? Nós já estamos com as empresas Do município Foi feito todo um acordo Junto ao estado E na verdade É o estado do Mato Grosso do Sul É que está proporcionando Através de convênio Essas câmeras Não são Os redutores Não são do município São do estado Então através do convênio Eles estão fazendo Essa implantação Então fica bem A vontade do estado Ali Para pegar E iniciar Essa Dar o início Dar o start Ali Para que elas venham Funcionar Vocês dão a autorização Eles vão entrar em contato E nós vamos fazer Essa divulgação Tal dia Já inicia Não está funcionando ainda? Não, não estão funcionando Estão em período de instalação De acordo com o estado Do Mato Grosso do Sul Serão nove radares Ao total Praticamente nove radares Em funcionamento Provavelmente agora No mês de junho Então o que vale Ressaltar Salientar Que não foi Também é o prazer Como foi dito Aqui Que foram instalados Esses redutores De velocidade Por tudo em pontos Específicos Pontos Chaves Onde tem realmente A questão da mobilidade Uma senhora gestante Que não consegue Ali correr Andar um tanto rápido Onde Tem crianças Especiais Onde tem Aglomeração ali Dos atletas Para atletas Enfim São todos os pontos Específicos Por cidades Que há A necessidade Realmente de redução Da velocidade Dos veículos É o que eu sempre falo também Essas pessoas Andarem na velocidade Permitida Elas não vão ser multadas Porque as pessoas A gente tem visto Inclusive Muitos comentários Nas redes sociais Até com relação Essas câmeras Que a prefeitura Está instalando na cidade Que não tem nada a ver As câmeras Não vão multar Eu li uma série De comentários No facebook Do JP News Quando a gente postou Essa matéria Falando das câmeras As pessoas dizendo Ah, fábrica de multa Olha quantas câmeras Que vão multar As pessoas As câmeras Não vão multar As câmeras Não tem nada a ver Com esses radares As câmeras É uma outra questão De segurança Não tem nada a ver Com os radares E é o que eu falo Quem andar Na velocidade permitida Ele não vai receber Multa nenhuma Se ele passar 40 km por hora Ele não vai receber Multa nenhuma Não, não Não receberá O que o nosso prefeito Sempre nos repassa Ele vai informar A população É claro que agora Com a redução Da velocidade Saia um pouquinho Mais cedo de casa Já faça essa projeção Para onde você vai chegar Então não saia Desesperado Até porque Se sair desesperado Você mesmo Pode se envolver No acidente A gente não sabe O dia a dia Então essa é a preocupação Realmente É dar um trânsito melhor Para nossos condutores Exatamente Bom, eu quero agradecer Inclusive aqui a audiência Da Margarete Lopes Ela diz Ana, Três Lagos É uma cidade bem sinalizada Hoje é 6h30 Ali na Avenida Jari Mercante No Jardim Alvorada Na rotatória Que está sendo feita Não terminada Tem uma placa ali De mão única Na Egídio Tomé Também agora Tem desde a rua Antiga Boiadeira Até a Jari Mercante Passou a ser mão única Esperamos que o secretário Também veja Essa situação Da João Gonçalves De Oliveira Para que seja mão única Muitas pessoas Têm pedido Inclusive a transformação De algumas vias Em mão única Como a João Gonçalves De Oliveira Essa que passa ao lado Do quartel Antônio Estevão Leal E a Maguti Canquite Porque são vias estreitas E isso acaba colaborando Vocês têm analisado Essa questão A gente sabe Que o Coronel Gil É o secretário-geral Mas o prefeito Incubiu Pediu para que desse Uma olhada especial No trânsito De Três Lagos Vocês estão analisando Essa questão? Sim Inclusive nós fizemos mudança No bairro Estamos fazendo No bairro Paranapungá Na João Montalvão Na Joaquim Tiago Silva Joaquim Tiago Silva Nós estamos fazendo Essas mudanças E sempre informando A população O que ocorre Principalmente Todas as vias Relacionadas A Jardim Mercante Que é uma obra Que ainda não foi entregue Da mesma forma A da Custódio Andres Também é uma obra Que ainda não foi entregue Então não pode chegar O poder público Diante de um contrato De uma prestação Os serviços Que eles estão fazendo Estão ainda Em obra E a gente Fazer mudanças Nós temos que Dar o cumprimento Do contrato Nós temos que esperar Então o que nós pedimos Para a população Ter um pouco de calma Assim que for entregue Pela empresa A obra pronta Assim nós vamos pegar E fazer todos esses estudos De impacto E aí com certeza Ou não Fazer essas mudanças Ouvindo sempre A população Que é muito bem vinda Essa ouvinte Repassando essa informação Para nós Agora a gente fala Sobre essa questão Das bicicletas elétricas A gente tem mostrado Aqui diariamente Também acidentes Envolvendo essas bicicletas elétricas Vocês entendem Que poderia ser feito algo Enfim Para evitar essa questão Dos acidentes de trânsito Envolvendo essas bicicletas elétricas Edgar Outro dia a gente viu aí Duas situações Duas ocasiões Essas bicicletas elétricas Uma não respeitou o semáforo Passou no sinal vermelho E a outra Duas crianças Estavam em uma bicicleta Colidiram Passaram com tudo Na avenida Clodoaldo Garcia O que pode ser feito Para a gente Reduzir esses acidentes Envolvendo bicicletas elétricas Conscientização Aqui vai ser sempre A conscientização O trabalho feito Pela educação Em sua maioria É feita em escolas É feito com o público Que utiliza Esse tipo de veículo É feito Nos CRAS Enfim Todos os órgãos Que fazem esse acionamento Tem esse tipo de palestra Mas especialmente Atende esse público Então A gente conta com pessoas Que não tem instrução Para trânsito Tem muita criança E que às vezes Acabam nesse lapso De não prestar atenção Na sinalização Se envolver no acidente É algo triste Mas tem sido feito Esse tipo de trabalho Educativo Para podermos sanar E reduzir isso Não tem o que ser feito Porque as bicicletas Não tem placa Não tem nada Não tem como mutar Não tem... É só educação mesmo Isso Previsão que há É de uma legislação federal Para poder fazer Essa resolução Até 2026 Mas para tudo isso A gente vai depender também Da movimentação do Estado Em especial do DETRAN Após isso Se vai ter um registro Dessas bicicletas Tudo isso É de competência Pelo Estado Então depois que fizer Toda essa organização Esses registros Se assim de fato acontecer Aí passa a fazer Uma fiscalização Só que a gente não vê Uma movimentação ainda Dos DETRANs A nível Brasil De conseguir entender Que um veículo Que às vezes chega Que não é de origem brasileira E como você vai fazer Todos esses registros Com esses veículos Colocar um código VIN Como se fosse um chassi mesmo De veículo Numa bicicleta Como essa Então tem toda essa discussão É uma discussão Que não é de hoje Já faz muito tempo Que existe ela aqui E... Enfim A gente depende disso O que temos hoje É o que? É a conscientização É esse trabalho Com palestra Com esse público Que geralmente São jovens Talvez algumas senhoras Que não tenham habilitação E acabam utilizando Esse meio De transporte Agora Gil Inclusive aquelas bicicletas caseiras Vocês já tiveram Fazendo apreensões Do departamento Junto com a polícia militar Aquelas totalmente irregulares Sim O que ocorre Que eles utilizam De um artefato Que até Vai além do permitido Que são ali Os 50 km por hora Pode observar Que eles estão Até ultrapassando Os veículos Então essa é Uma preocupação Fora que A própria População Dentro das casas Eles se queixam Muito do barulho Porque esse artefato Faz com que ela Faça a combustão Ser bastante alta E o som Que emite Também É bastante alto Então a gente vem atuando Não só nós A polícia militar De trânsito Ali também É parceira conosco Os agentes municipais De trânsito Também atuando Mas a maior preocupação É os acidentes E a própria população Que reclama do barulho E em relação Aos agentes de trânsito Edgar Como que está O trabalho dos agentes As pessoas têm reclamado Ainda do trabalho deles Eles ficam nas ruas Apesar da quantidade De acidentes E infrações A gente vê ainda Muitas reclamações Em relação A atuação Dos agentes Que não é nem a metade Das atuações Que eles fazem Das imprudências Que acontecem É O trânsito No que tange A fiscalização Acaba sendo polêmico Por conta disso Assim como A gente está Fazendo O estado está fazendo Essas implantações De radares Na cidade Também gera uma polêmica Então tudo isso Acaba gerando uma polêmica Porque pode Resultar numa notificação Numa multa Então Acaba tendo isso Mas o trabalho Ali é constante Na fiscalização Em educação Comentavam Esses dias Que Três Lagos Nunca teve Tanta educação De trânsito Trabalhada Como tem sido Trabalhado Esse ano A gente teve Uma participação Muito forte Do GGT Que é o Gabinete De Gestão Integrada Em Trânsito Tem participação Ali das polícias Dos entes De emergência De segurança E também Daqueles que Voltam ao trânsito Ou indiretamente Atuam com o trânsito Os hospitais As transportadoras E a gente tem Feito esse trabalho Junto Os agentes de trânsito Junto com essas empresas Para conseguir Não vir De uma forma Repressiva Vamos assim dizer Da fiscalização em si Mas com a educação De trânsito Mas claro Todas as vezes Que acaba tendo Um excesso Vai ter uma notificação Acaba caracterizando Uma infração de trânsito Vai ter A lavratura De um alto de infração Hoje vocês estão Com quantos agentes De trânsito? Na fiscalização Estamos 15 15 agentes É um número bom Ideal para a cidade Ou precisaria de mais? Pela proporção Que a gente tem de serviço A gente consegue trabalhar Seria interessante ter mais Assim como também Seria melhor ter mais policiais Assim como seria melhor Ter mais médicos Então assim Se tivéssemos mais Conseguiria atender Um pouco melhor Mas com o número Que a gente tem A gente consegue fazer Um bom trabalho E ali na Lagoa Maior As pessoas têm reclamado Muito ainda De bicicletas Na pista de caminhada Enfim Os agentes também Estão sempre ali Cabe a vocês fazerem Esse trabalho Ali também? Isso Ali em Três Lagoas Tem uma legislação Sobre o trânsito De bicicletas Bicicletas Então há proibição Em alguns Algumas proibições Da cidade Andar na contramão Alcançar sinal vermelho E uma delas Acabam fazendo Dessas bicicletas Agora artesanais Tem feito esse tipo De apreensão Quando incorre Nesse tipo de situação Mas veja Toda a ação Que é feita ali Na Lagoa É feita Uma conscientização Anterior 80% das vezes Que há o recolhimento De bicicletas Na Lagoa Foi dado um pedido Por favor retire A pessoa insiste Em ficar Na pista De rolamento Então acaba Ignorando A fiscalização E acaba tendo O veículo recolhido Exato Só quero deixar registrado Aqui sempre a audiência Dos nossos ouvintes As pessoas sempre interagindo Quero agradecer a Iara Ela diz Olha bom dia Nossa cidade Não tem condições De radares De 40 km por hora A cidade cresceu muito O trânsito Precisa ser rápido E ainda temos As bicicletas elétricas Que andam Mais de 50 km por hora A Iara Brandão Diz Olha bom dia Na rua Urias Ibeiro Precisa darem uma olhada Está horrível A professora Gedalva Tenório Diz Olha os agentes de trânsito Em Três Lagoas Só sabem mudar O que precisa De orientação E educação Principalmente Nas escolas Deveriam fazer parte Do currículo Deixa eu ver Quem mais mandou Recadinho pra gente Aqui Saiu da página Do JP News Pessoal interagindo Enfim Eu faço questão De ler todos os recados É a opinião de cada um E a gente respeita A opinião de cada pessoa O Gustavo Oliveira Diz Ana Na saída das escolas Os jovens atravessam As ruas Com sinal fechado Para pedestres E aberto Para os veículos Causando transtornos A educação de trânsito Deve ser feita Também Nas escolas Mas a gente A gente tem visto Isso muito A gente que acompanha O trabalho do setor De educação No trânsito A gente tem visto Que constantemente Vocês vão às escolas Também Todos os dias E essa educação De trânsito Não é aquela Que a gente acaba Quando está indo Para o trabalho Ver na frente da escola Uma dupla Ou um trio De agentes de trânsito Na verdade É dentro da escola Que isso acontece Então a entrada Dos alunos Funcionários É feita instrução Lá dentro E passaram Essas indicações Como tem uma faixa De pedestre Na proximidade Você vai utilizar ela Observar Se o sinal está aberto Está fechado para ti Para poder atravessar Com o pedestre Ou continuar a condução Com o bicicleta Então isso tem sido feito Sim Pois é Deixa eu ver Quem mais mandou Recadinho para a gente A Selma Carneiro Que diz que tem medo Inclusive de andar No trânsito Em Três Lagos Porque ninguém Respeita nada Infelizmente Né Selma Quem mandou Recadinho para a gente Aqui também O João Batista Chapina Ele diz Bom dia Ana Aqui é o João Batista Da Esplanada Essa rua que passa Pela fonte É contramão Mas todos os dias Tem motoqueiro Que passa direto Até Rosário Congro Até carro Já vi passando Na contramão ali Você vê As pessoas reconhecem Que tem muita imprudência Né É o que eu falei A cidade está bem sinalizada E vai da questão De cada cidadão Né Gil Sim Inclusive nós estamos Nesse mês Que é o Maio Amarelo Uma campanha Bastante reforçada Em que os agentes Também Municipais de Trânsito Estão envolvidos ali Junto com a Patrulha Mirim Junto com professores Então É claro que a conscientização É o ano todo Mas nós reforçamos sim Nesse Maio Amarelo Com as campanhas Praticamente todos os dias Nós estamos Dentro das escolas Como foi falado E também nas ruas Nós estamos ali Caminhando e trazendo As crianças Porque nós realizando Essas informações Passando isso Para a criança Para o adolescente Quando ele chegar adulto Com certeza vai estar Mais consciente Tá certo Eu quero agradecer Ao Coronel Gil Que é o secretário-geral Da prefeitura Edgar Wagner Que é o diretor Do departamento De trânsito Por esse bate-papo A gente tem acompanhado O trabalho de vocês O Gil faz questão De mandar para a gente Inclusive os vídeos Os locais que estão Acontecendo essas mudanças É importante esse trabalho Essa divulgação Essa conscientização E esses investimentos No trânsito Continuar mantendo A cidade bem sinalizada E claro É de cada um É o que a gente tem falado É o que o Gil falou É o que o Edgar falou Gente, cada um tem Que fazer a sua parte Trânsito é feito por todos Tem sinalização Mas aí vai do comportamento De cada condutor Eu quero agradecer A presença de vocês E deixar os microfones Abertos para as considerações finais Eu que agradeço E mais uma vez Também Por essa oportunidade De saber que a RCN Está divulgando Essa parte Bastante interessante Produtiva Da questão do transporte E trânsito No município Então a gente reconhece Que é um parceiro também Dentro dessas informações Dentro da conscientização Temos à disposição sempre Obrigada, Edgar Agradecer também A oportunidade De falar um pouco Sobre trânsito Sobre educação de trânsito E dizer que o departamento Está de portas abertas Com telefone funcional também Para qualquer dúvida Que tiver A gente está à disposição Tá aí Hoje nós falamos bastante Sobre essa questão do trânsito Afinal de contas Estamos no maio amarelo O mês de conscientização Voltado para o trânsito O mês da gente falar Bastante mesmo Sobre este assunto 7h52 Vamos ao vivo agora Para a capital Para Campo Grande Vamos ao vivo agora Com a participação Quem está aí comigo hoje? Carina A Carina Vamos lá então Com a Carina no Seattle Trazendo informações Para a gente hoje Direto da CBN Campo Grande Oi Carina Bom dia para você Oi Ana Bom dia A gente que sempre te recebe A gente sempre te recebe por aqui Hoje é meia vez De chegar trazendo os destaques Da capital E a gente traz uma informação Ana Que logo cedinho Já preocupou Chamou a atenção Porque um incêndio Destruiu o depósito De arquivos e paletes De um mercado Aqui em Campo Grande No bairro São Jorge da Lagoa Além das chamas Que atingiram o local Um transformador De energia Explodiu E deixou toda a região Sem luz No início da manhã O fogo no mercado Ele não atingiu Os alimentos E também perecíveis Toda a estrutura Ali do mercado Foi preservada Então nesse sentido O impacto realmente Foi nesse depósito De paletes E arquivos Coisas que o mercado Acabava Deixando ali Armazenado O corpo de bombeiros Facionado Atuou no combate A chamas Deixou o local Ali por volta Das 6 horas da manhã Depois que Constatou Que não havia Novos focos De incêndio A concessionária De energia Que atende Aqui a capital Afirmou que Por lá O serviço Já foi restabelecido Depois dessa Explosão No transformador Por volta Das 7 horas da manhã O serviço Por lá Já foi restabelecido Depois da população Ter ficado no escuro Neste início de manhã Depois de 5 horas Também sem energia Ana Essa informação Daqui a pouquinho A gente traz Dentro do jornal CBN Campo Grande Também Maravilha Perfeito Carina Obrigada Pela tua participação A Carina Anunciado Que começa daqui a pouquinho Também a apresentação Do jornal CBN Campo Grande Assim que a gente Encerrar o RCN Notícias A Carina chega aqui Pela TVC Trazendo as informações Direto da capital De todo o estado Obrigada e bom trabalho Viu Carina 7 horas e 54 minutos Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cipiadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção Que três lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos sonhos Grupo RCN A indústria de Mato Grosso do Sul A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente E se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa Garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses No dia 25 de maio Comemoramos o Dia da Indústria E o Movimento Feito no MS Visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos Indústria forte, Estado forte Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, dos Namorados Natal, nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados E você pode ganhar dia 11 de junho Uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão E ainda um par de alianças Além de muitos prêmios durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença 7h59 agora E olha só gente A dona Lourdes lá do bairro JK Ela está reclamando de fezes de cachorro Gente, ela diz que lá tem uma pista de caminhada no bairro JK O pessoal sai para caminhar lá Só que ela diz que o pessoal vai caminhar Leva cachorro Os cachorros fazem as necessidades lá E o pessoal não limpa, Totó Não leva uma sacolinha E aí eles saem os idosos As pessoas, as crianças pisando na merda de cachorro lá É difícil, né? Ah, não dá, né? Você tem pet, né? Então você tem que cuidar também Porque se o cachorro fizer as necessidades Ele na sua sala Você não vai limpar? É a mesma coisa De uso comum, né? Tem que tirar também As vias públicas Tem gente que faz questão De passear com o cachorro Para o cachorro fazer as necessidades na rua E deixa lá, né? Não, que isso, gente É complicado, né? É questão cultural, né? De educação também Exatamente Gente, oito horas em ponto Não dá tempo de mais nada Só de agradecer pela tua audiência Pela tua participação Muito obrigada pela tua companhia A gente volta na segunda-feira Às 6h30 e mais Uma edição do RCN Notícias E eu desejo pra você Uma ótima sexta-feira E um excelente fim de semana E um excelente fim de semana